Eu quero apagar seu nome, por favor, entenda Tirei o seu telefone da minha página Meu nome é Cacau Sinimbu, eu tô há 13 anos cantando nas noites de Belém do Pará Comecei cantando pagode e hoje em dia a gente canta de quinto um pouco Mas o que mora no meu coração é o pagode mesmo O amor perdeu seu sentido quando um só gosta Eu fui do legal contigo, não recebi resposta Sou o Vaguinho DB, estou há 23 anos ainda, na correria de Belém E viajando também o mundo todo, né? Graças a Deus Então, eu gravei essa música já há 15 anos atrás 15 anos atrás eu gravei com a Maísa, nossa querida Maísa, a eterna Maísa E teve a oportunidade de fazer uma nova versão com a Cacau Ela chegou comigo e falou, Vaguinho, vamos fazer a mandela versão da música E eu, na hora, meu filhado É, falar um pouquinho da música O que acontece? Tinha o Céia Justa, onde a Maísa fazia o vocal Janto Comigo, né? E devido ao fato que muita gente já sabe o que aconteceu, né? A gente não teve a oportunidade de trabalhar essa música Nem o Céia Justa, nem o Vaguinho Então, a gente está mais do que nunca transformando esse momento em uma boa lembrança Sim, eu acho Porque quando a gente se encontra por aí pelas noites O nosso público, como você mesmo falou, canta a música e pede pra gente cantar Então, pra gente não ficar numa saia justa numa situação assim A gente quer transformar isso em uma boa memória E tem 15 anos, como o Vaguinho falou Então, acho que mais do que nunca eu estava merecendo mesmo esse remake E finalmente a gente conseguiu trabalhar uma música Eu Quero Apagar Foi uma versão já romântica na época Meio com pop também Então, a gente só acrescentou um pouco da atualidade Que é esse momento, né? Que hoje o pagode e o samba vive Então, deu uma mistura boa no Pagode É, a gente vê por aí muitas rodas de pagode acontecendo Então, até pra gente sonoricamente trabalhar ela melhor A gente decidiu fazer essa pegada mais alegre Como eu te falei, transformar numa boa lembrança Alegria, jogá-la pra cima E deixar o astral dela particularmente forte Vem a lembrança Eu acho que eu posso falar por mim Porque eu acho que eu fui o único artista Que teve essa oportunidade de gravar com ela Com a Maísa Então, sempre vai bater uma lembrança boa Uma memória assim E lá de trás Então, é emocionante sempre pra mim É, como o Vaguinho falou 23 anos de carreira, eu tô 13 Então, foi logo no nosso início, né? E faço um filme mesmo na nossa cabeça E a gente fez questão até de deixar algumas coisas Na tonalidade que ela fazia Que era uma brincadeira dela Um trejeito dela, né? Mas é uma responsabilidade pra mim Fazer com que as pessoas também gostem da versão Na minha voz Já que a gente, a primeira versão foi na voz da Maísa E aí E aí E aí E aí E aí E aí